Apesar dessa crise devastadora, nós temos uma trajetória ascendente da abertura de novos negócios. Negócios esses que levavam 90 dias para serem registrados, e hoje em 5, 6 horas, 7 horas estão registrados. Por conta exatamente da rede CINDA, do programa Empresa Fácil. Nós estamos, em 2018, quebrando o recorde de 2017, que por sua vez quebrou de 16, que por sua vez quebrou de 15, e assim sucessivamente. Nós já temos 20.151 empresas abertas em 2018, e isso se deve muito a essa desburocratização, simplificação para as micro e pequenas empresas.